Por favor, aqui no quarto, aqui dentro Quando você falou, né? Chega um, vai o outro, depois vai o outro Chega a entrar, né? Vem aqui, mãe, por favor Eu posso sair na porrada, ele fala Tch, tch, morra Tinha que cair, né? Sim, vai, né? Mas você queimou o tubo